Olá a todos, em primeiro lugar, obrigada à organização pelo convite para estar aqui a falar das novas regras da rotulagem. Quando me lançaram o repto, achei que não deveria falar só das novas regras da rotulagem, deveria falar da rotulagem em si, dado o número de e-mails que todos os dias me chegam em todas as partes do país com questões relativamente a este assunto. De facto é um assunto um bocadinho árido, mas de qualquer maneira tenho aqui só uma breve introdução para depois passarmos às menções que de facto interessam. O azeite tem que ser apresentado ao consumidor final pré-embalado. As vendas a granel ao consumidor final estão proibidas. Para além disso, as embalagens têm que ser munidas de um sistema de abertura que perca a integridade após a primeira utilização. O azeite destinado ao consumidor final deve ser embalado em embalagens cuja capacidade máxima não chega os 5 litros. Sendo que o azeite destinado ao consumo em restaurantes, hospitais, cantinas ou coletividades, pode ser vendido em embalagens cuja capacidade atinja os 25 litros. Mais uma vez, em um assunto que já foi falado aqui da parte da manhã, a questão do galheteiro, nos estabelecimentos de hotelaria, restauração, etc. O azeite, obrigatoriamente, tem que ser acondicionado em embalagens munidas de sistemas de abertura que percam a integridade quando abertos e que não sejam passivas de reutilização. E agora, passamos à rotulagem. O que é que genericamente é a rotulagem? A definição que a legislação nos dá é todas as indicações, menções, marcas de fabrica ou comerciais, imagens, símbolos, que figuram em qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, anel ou gargantilha que acompanham ou se refiram a esse género alimentício. E, muito sucintamente, e passando já às menções obrigatórias, numa embalagem de azeite, o que é que é o obrigatório referido? E, em primeiro lugar, temos a denominação. Antigamente, chamava-se de denominação de venda, com a publicação do regulamento de informação ao consumidor, passou-se a designar única e simplesmente denominação. Que denominações é que nós temos? Temos azeite virgem extra, temos virgem, temos azeite que contém ou composto por azeite refinado e azeite virgem. Atenção que só se pode dar o nome ao azeite depois do azeite ser devidamente analisado. E dessa análise faz parte a análise química e a análise organoética. Só depois é que podemos dar o nome ao nosso azeite. A grande novidade, e são estas menções que eu tenho aqui, penso que a vermelha, exato, conheço bem. A grande novidade, relativamente à denominação de venda, é que, desde dezembro de 2014, que deve figurar na íntegra, na vista principal da embalagem, ou seja, à frente, e num corpo homogéneo de texto. Isto é, não podemos ter azeite escrito com uma letra muito grande e virgem extra pequenina, ou vice-versa. Não podemos ter azeite, tracinho muito grande, contém composto por azeite refinado muito pequenino. Temos que ter a menção toda escrita com o mesmo tipo e tamanho de letra, e à frente da embalagem. Depois temos a informação sobre a categoria do azeite, que já é uma coisa mais ou menos antiga. Isto é, temos uma frase obrigatória que descreve o azeite. Pode aparecer em qualquer local da embalagem. No caso do azeite virgem extra, por exemplo, será azeite categoria superior obtido diretamente nas azeitonas, unicamente por processos mecânicos. Depois temos a quantidade líquida. E a quantidade líquida, o tamanho de letra, deverá variar de acordo com a capacidade de embalagem. Por exemplo, para capacidades de embalagem entre os 200 ml e 1 litro, esse tamanho de letra deverá de ser de 4 ml. Esta quantidade líquida, também ao contrário do que se verifica em alguns países na Europa, pode ser colocada em qualquer local. Temos a data de durabilidade mínima. Com o azeite, segundo as boas práticas, tem 18 meses de validade a seguir à extração. A frase deverá ser consumir, de preferência, antes do fim de, seguido do mês e ano. Esta menção também poderá ser em qualquer local da embalagem. Depois temos outra questão, que é aqui uma novidade, que é a questão da origem. A origem já é obrigatória há algum tempo, no entanto, desde dezembro de 2014, que deve figurar na vista principal do rótulo. Outra vez, à frente da embalagem. E com o mesmo tipo e tamanho de letra. Não se pode dizer azeite português com o azeite muito grande e o português pequeninho. Ou o azeite pequeninho e o português muito grande. Ou o lote de azeites da UE com o lote grande e a UE pequeninha. Terá que ser a menção toda com o mesmo tipo e tamanho de letra. Isto foi outra alteração que foi introduzida recentemente. Depois temos o nome morado do produtor, embalador ou distribuidor da UE, que já é habitual. Temos a identificação do lote. Temos o ponto verde. Temos outra novidade, as condições especiais de conservação. A partir, desde também de dezembro de 2013, que é obrigatório que conste os rótulos, a frase, manter a obrigo da luz e calor, ou uma expressão equivalente. Também não há local definido na legislação para esta menção. Pode ser tanto à frente como atrás. Outra alteração, que são os tamanhos mínimos de letras. A denominação, a data de durabilidade mínima, as condições especiais de conservação, o nome ou firma do operador responsável pelo produto, a origem e a lista de ingredientes quando aplicável, e estou a pensar, por exemplo, no óleo de bagaço de azeitona, e a declaração nutricional quando passar a ser obrigatória, devem ter no mínimo 1.2 milímetros de tamanho de letra e para áreas inferiores a 80 centímetros quadrados, 0.9 milímetros de altura de tamanho de letra. Isto é a altura do X minúsculo. E isto já está em vigor. Portanto, atenção aos tamanhos de letra com que apresentam a rotulagem. O local das menções. Temos mais outra novidade, que é a denominação de venda e a quantidade líquida devem figurar no mesmo campo visual do rótulo. Até dezembro de 2013, nós tínhamos também que assegurar que a data de durabilidade mínima figurava também neste grupo. Hoje em dia não. Portanto, se puserem a vossa quantidade líquida à frente, não precisam de repetir nada atrás. Outra questão muito importante e que também suscituou alguns nervos agora no final do ano foi a questão da embalagem secundária. Até ao momento não havia requisitos específicos para este tipo de embalagem e hoje em dia já existe. A embalagem secundária, ou seja, as caixas de papelão onde as garrafas vão dentro, tem que ter uma série de informações que está consignada no Regulamento 1169-2011, que é o Regulamento de Informação ao Consumidor. Que informações são essas? Será a denominação de venda, data de durabilidade mínima, condições especiais de conservação, nome em morada do responsável do produto. Obrigatoriamente tem que constar nessas ditas caixas de papelão ou embalagem secundária. A partir de 13 de dezembro de 2016, temos aqui o chamado bicho-papão, que vai passar a ser obrigatório. Hoje em dia já se pode utilizar, há empresas que optaram assim. E agora acabei de ver que me esqueci de fazer aqui uma correção, mas também não faz mal. Vamos ter três formatos obrigatórios para... Vamos ter três formatos onde se pode apresentar a declaração nutricional. O chamado formato reduzido, onde vamos declarar a energia, os lípidos, e depois tenho aqui uma gralha, que foi recentemente, em novembro do ano passado, a reedificar do regulamento e em vez de ácidos gordos saturados, passa a ser só saturados. Hidratos de carbono, açúcares e proteínas. Podemos ter um formato alargado e aqui é o operador que decide qual o tipo de tabela que quer colocar nas suas embalagens. No caso do azeite, como é só uma gordura, nós quase sempre recomendamos o formato alargado porque no fundo discrimina os tipos de ácidos gordos e no fundo é isto que é favorável para o azeite. E temos a energia, os lípidos, depois temos os lípidos dos quais saturados, esqueço os ácidos gordos, peço desculpa, os monoinsaturados e os poliinsaturados. E depois tem os hidratos de carbono dos quais açúcares, proteína e sal. Por último, ainda temos um outro formato que é mais completo e que é o formato formato por porção, ou seja, para além da declaração por 100 mililitros, ainda vamos informar o consumidor de qual o conteúdo numa porção, ou seja, uma colher de sopa, 10 mililitros de azeite. Podem ainda ser declarados os teores de vitaminas, sendo que embalagens de recipientes cuja superfície maior tem uma área inferior a 25 cm² estão isentos do requisito da rotulagem nutricional. Atenção que só é obrigatória a partir de dezembro de 2016. No entanto, já pode ser colocada. Outra ressada, a apresentação tem uma grava. Não se põe ácidos gordos saturados nem monoinsaturados, é só monoinsaturados saturados. Esqueço a palavra ácidos gordos. Eu depois corrijo e envio para poder ser distribuído. Relativamente às menções facultativas, o que é que nós temos? Temos a acidez, os peróxidos, as ceras, as absorvências, que já há nossos conhecidos há bastante tempo. Temos a menção extraída a frio e primeira pressão a frio para azeite extraídos a temperaturas inferiores a 27 graus. Temos as características organoléticas, que têm que ser suportadas por uma análise e temos que ter em atenção a evolução do azeite dentro da própria garrafa, porque nós dizemos que se ele é frutado e intenso, ele tem que manter essas características até o final do prazo de validade. Temos a marca comercial, que é facultativa. A marcação é o código de barras. Temos as chamadas alegações nutricionais e de saúde. Atenção! Tudo o que é alegação relativamente às propriedades nutricionais e de saúde do azeite, está regulamentada, tem uma redação própria e não pode ser aposta no rótulo de qualquer maneira. Quem utiliza essas alegações, obrigatoriamente, tem que colocar a tabela nutricional. Por último, temos aqui uma novidade, que é a campanha de colheita. A campanha de colheita foi uma alteração introduzida recentemente e pode ser declarada nos azeites virgens, virgem e virgem extra, com a de 100% do conteúdo da embalagem provier dessa campanha. Por último, temos as tais menções especiais, que são os azeites dopes. A indicação geográfica que hoje em dia temos, que é azeites do Alentejo, e os azeites de agricultura biológica. Informem ainda que a Casa do Azeite tem a ver no manual de rotelagem, se tiverem alguma dúvida. E muito obrigada.